segrede suas bençãos você não precisa mostrar para os outros do que é capaz aliás você se tornaria uma pessoa muito oprimida e infeliz se as coisas tivessem de ser desta maneira una-se mais com a sua família segrede certos assuntos e viva uma alegria e uma liberdade realmente puras saboreando cada uma de suas conquistas com quem realmente merece sem propagá-las aos invejosos e cobiçosos que além de não acrescentarem nada a sua vida se encontrarem espaço ainda podem conseguir estragar o seu prazer nas coisas que você tem com comentários e ações extremamente nocivos e se Deus não intervir em seu favor vão te deixar triste e para baixo quase que com um complexo de culpa por ser um vitorioso e eles não por isso não toque o sininho de suas bênçãos para todo mundo ouvir contenha-se seja sábio e Deus muito mais Deus te abençoará seja grato por tudo o que você tem sempre prezando a humildade e nunca se esquecendo dos pobres atenda-os sem que a mão esquerda anuncie para a direita o que ela fez e assim por mais que você ache que não precise e que já está tudo muito bom Deus multiplicará ainda mais a sua lavoura fazendo que seus celeiros fiquem cada vez mais cheios então é isso aí usando o dom da sabedoria você terá a liberdade de e você terá a liberdade de 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 você sem ter de ficar prestando contas a ninguém agindo com entendimento as rosas da felicidade vão fazer do seu coração um vaso lindo florido e perfumado diariamente pela santa palavra de Deus e mais por Cristo Jesus seus caminhos serão de paz esperança inapagável brilhante e portentosa luz